Atualmente, você vai ver diversas competências sendo citadas como competências essenciais para um líder, para um gestor de produtos, para uma pessoa que trabalha com processos, mas tem uma competência específica que, para mim, é essencial para qualquer área, de qualquer segmento no dia a dia, e é a gestão de fluxo. Vamos entender como é que isso funciona? Meu nome é Felipe Oliveira e eu estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. No dia a dia, você pode concordar comigo que falar de gestão de fluxo está totalmente relacionado com qualquer aspecto da sua vida. Se você está falando da área de marketing, da área de RH, financeiro, se você está no trânsito, no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar existe um fluxo, e esse fluxo sempre tem uma entrada, uma saída, diversas etapas. Então, em toda a sua realidade, a gestão de fluxo está presente como competência principal para trabalhar melhor no dia a dia. E você vai perceber que, conforme você trabalha o fluxo, você pode melhorar ou piorar a forma como o seu trabalho funciona no dia a dia. Mas o que é, no final das contas, gestão de fluxo? Gestão de fluxo envolve você conseguir executar, desempenhar a série de atividades, práticas, métricas, e usar essas coisas para garantir que o trabalho que você está desempenhando seja um trabalho mais físico, um trabalho virtual, ele esteja presente dentro do fluxo de trabalho, e você consiga avançar esse trabalho para o seu cliente, entregar esse trabalho no menor tempo, no menor custo, e com a melhor qualidade. E no dia a dia, você vai ver diversos formatos e mecanismos para você gerenciar o fluxo de formas que vai te ajudar a trabalhar melhor. Você vai ver modelos e práticas que vão te ajudar a diminuir gargalos, você vai ver modelos e práticas que vão te ajudar a aumentar a eficiência, a diminuir a sobrecarga de trabalho, mas no final das contas, falar de gestão de fluxo implica você gerenciar melhor esse trabalho dentro desse fluxo para completá-lo dentro desses critérios que eu mencionei. Com isso, você também passa a adquirir por tabela uma maior suavidade e previsibilidade dentro do fluxo, o que garante que você consiga ter um ritmo sustentável de entrega. Falar de gerenciar fluxo de trabalho envolve você executar diversas práticas, e não necessariamente você vai vê-las de forma tão direcionada, ou vão ser práticas tão óbvias, ou até mesmo coerentes, mas você vai perceber que diversas delas vão te ajudar a tornar o seu processo mais simples, mais direto e mais eficiente. Então, para mim e para a gente aqui, é super importante que você considere a gestão de fluxo como uma competência crucial dentro da sua gestão, para a sua liderança, para os seus analistas, inclusive que você ensine a capacidade de gerenciar o fluxo, de gestão de fluxo, para que essas pessoas consigam tomar melhores decisões sem a necessidade de te consultar. Porque é através da gestão de fluxo que você aumenta o foco no trabalho real que você está executando, você aumenta a previsibilidade e visibilidade sobre as demandas, e independente do nível, se a gente está falando da atividade operacional, ou da atividade estratégica, um projeto, um programa, um portfólio, e você vai construir um time mais maduro, porque assim ele consegue melhorar a realidade sem ter que precisar te consultando, ou indo atrás de um conhecimento que às vezes eles não vão ter na hora de trabalhar com aquela demanda. Então tem vários benefícios para você trazer para dentro da sua empresa através da gestão de fluxo. Alguns desses que eu já citei, inclusive pode ser que o seu chefe já tenha te pedido. Então vamos entender o que é gestão de fluxo, quais práticas você consegue trabalhar no dia a dia? Então segue o nosso site, segue o nosso conteúdo, se inscreva nos nossos canais, compartilhe com os amigos, comente, coloque aqui as suas dúvidas de como funciona, como aplicar, coloque aqui as suas dúvidas e a gente vai responder, fazer vídeos sobre esses temas. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho